E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mig Toy Hobbies. Hoje estou aqui com o FIMI X8 SE 2020 fazendo um passeio aqui perto de casa e convido vocês a me acompanharem. Infelizmente eu tive um problema com o áudio original, então tenho que narrar o nosso passeio. Mas vamos lá, estou fazendo algo que há muito tempo eu não fazia, um voo exploratório, um voo mais tranquilo, já que ultimamente eu faço mais voos de testes práticos para mostrar para vocês. Então hoje quero fazer esse voo para relaxar, aproveitar esse equipamento, já que provavelmente esse deve ser meu último voo com esse FIMI X8 SE 2020 e eu fiquei sabendo que o pessoal colocou fogo no passeio aqui próximo de casa, então resolvi pegar o drone e sobrevoar aqui para a gente ver como ficou a situação depois do fogo e vou aproveitar esse vídeo para a gente preparar nossa ação entre amigos. E durante esse voo, claro, vou chegar bem próximo aqui das árvores, girar em volta delas aqui, mais tranquilo, mesmo para a gente relaxar, ver como está aqui a situação, depois das queimadas e para mostrar para vocês também que o equipamento está funcionando perfeitamente e um pouco do poder desse dronezão que é o FIMI X8 SE 2020, né pessoal? Vou chegar bem perto das árvores para que vocês vejam. Um voo bem baixo, bem próximo ao solo. Estou aqui a uns 3, 4 metros de altura apenas. Vou chegar aqui perto para vocês verem que as árvorezinhas estão bem sequinhas, né? Por causa do fogo. Vou contornar elas aqui. Olha, eu vi ali uma estrutura que é um coxo, né? Vamos chegar lá bem perto dele para vocês verem. Olha, como vocês estão vendo aí, o voozinho bem tranquilo, bem baixo. O pessoal aparentemente fez uma limpeza ali em volta do coxo para que não pegasse fogo nele. É claro, a ideia aqui era queimar apenas o mato, né pessoal? Olha, tem uns passarinhos ali. Vocês viram que um saiu voando, quando viu o drone, os outros, ficou ali bem tranquilo. Não estão esquentando a cabeça não, pessoal. Tá? Aproveitando o resto de farelo que ficou ali, na sombra, né? Bem de boa. Ali não estão se incomodando com o drone. Agora eu vou procurar aqui algumas lagoas que tinham aqui, né? Subi, não consegui ver, avistar nenhuma. Eu lembrava que tinha aqui, tinha lagoas aqui nesse pasto. Vou dar uma volta aqui, procurando ela. Olha, eu lembro que ali para a direita já fica a lagoa da chácara do finado Geraldo Lobo, então a intenção não era ir tanto para aquele lado. Então eu vou voltar agora. Vamos para o lado seco, né? E agora sim, avistei ali uma das lagoas. Vamos chegar lá próximo, mostrar para vocês o FIM X8 no reflexo da água. Deixa eu posicionar o drone aqui. Olha, então vocês estão vendo lá, dá para a gente identificar o FIM X8. Não sei se vocês perceberam, aqui também deu para ver algumas gotinhas, nesse momento que tinha começado um pequeno chuvisco. Estava bem fraco, mas é de se chamar a atenção, né, pessoal? A gente tem que ficar atento. Olha, estamos bem no pé da serra. Vou dar um giro aqui para a gente se situar, né? Então vocês estão vendo aí toda a área queimada, o pasto. Olha, a outra lagoa ali à frente. Eu tinha passado bem perto e não tinha percebido ela. Olha ali, à direita, um pedaço da cidade. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é apenas para preparar a nossa ação entre amigos. Aqui eu vou continuar meu voo, aproveitar, curtir um pouco esse drone. Coisa que eu não fazia há bastante tempo, né? Então daqui a pouco eu retorno para a gente concluir a nossa preparação da ação entre amigos aqui do canal. Tchau. 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 Então vamos lá, pessoal. Mais uma ação entre amigos aqui no canal MIG Toy Hobbies. Eu quero convidá-lo a participar dessa ação para dar essa força para o canal. Assim eu terei condições de trazer mais drones tops como esse para apresentar a vocês. E essa ação terá como prêmio esse FIMI X8 SE 2020. Um dronezão top que dispensa comentários. Fiz os vídeos dele de unbox e testes práticos. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui o card para você dar uma olhada depois. Como eu falei, é um drone que dispensa comentários. E ele está em ótimas condições. Está em condição de novo. Não tem nenhuma marca, tá? Drone nunca caiu, nunca bateu. Não tive nenhum tipo de problema com esse drone. Está zerado. E ele vai completo, né, pessoal? Vai o drone. Vai com o protetor de gimbal que a FIMI conseguiu mandar para a gente, né, pessoal? Os cabos de dados. São três cabos nos padrões mais utilizados. O carregador original. O cabo para conectar na tomada. As duas hélices reservas sem nenhuma utilização, tá? Nunca foram usadas. São seis hélices, né? As quatro para utilizar no drone e duas reservas. Os manuais do drone. E o rádio controle, né, pessoal? Tem a proteçãozinha aqui do stick. Deixa eu colocar ele do lado de cá. Então está aqui, pessoal. Pacotão completo. Ah, a caixa também, né? Vai na caixa original. O dronezão está funcionando perfeitamente. Vocês acabaram de ver o vídeo aí que eu fiz de um passeio com ele hoje, né? Então, para mostrar para vocês que ele está funcionando perfeitamente. Aproveitei bastante, já que havia muito tempo que eu não fazia um voo tranquilo, né? Apenas para aproveitar a máquina e passear mesmo. Geralmente eu estou fazendo as gravações mais de testes práticos para mostrar para vocês. Então aproveitei, já que esse foi o meu último voo com esse FIMI X8 SE. Mas podem ficar tranquilos que eu não vou ficar órfão de FIMI X8, já que estou com o outro aqui zerado também. Esse aqui nunca voou, tá, pessoal? Não me perguntem por que eu comprei dois, que até hoje eu também não entendi. Eu acho que foi para aproveitar o preço, que na verdade não estava muito diferente que está hoje em dia. Estava uns R$200 mais barato quando eu comprei. Mas eu poderia ter comprado um outro, como, por exemplo, o Hubsan 2, né, pessoal? E não sei por que eu comprei dois. Mas esse outro ali eu quero utilizar para fazer uns testes, fazer algumas coisas diferentes para mostrar para vocês. Mas se eu não conseguir, se não tiver como eu fazer o que eu estou pensando, logo mais também farei outra ação entre amigos com esse FIMI X8 SE para tentar levantar a verba e trazer outros drones também, tá? Então vamos lá, pessoal. Como vai ser essa ação entre amigos? Vai ser da mesma forma que aconteceram as anteriores, né? Se você quiser participar, basta entrar em contato comigo através do número do WhatsApp que está na descrição. Me pergunte se tem cota disponível e eu vou te informar e também as formas de pagamentos disponíveis. Depois você me passa o comprovante de pagamento. Eu vou mostrar para vocês a tabela com os números disponíveis. Você escolhe o seu número. Eu vou apagar ele da tabela e adicionar o seu nome na lista. E é claro, também depois tiro uma foto e te passo para você guardar. Serão 150 cotas no valor de R$15 cada cota. O frete é por conta do ganhador. O sorteio será realizado em uma live aqui no YouTube. E vamos utilizar o site sorteador para fazer a escolha do número. Então no dia da live eu vou estar abrindo, iniciando a live. Vou aguardar chegar uma quantidade boa de pessoas para que a gente possa fazer o sorteio. Quanto mais pessoas assistindo é melhor, né? Vou abrir o site através do Google para que vocês vejam que eu estou abrindo ele naquele momento. Vou fazer a configuração com a quantidade de cotas. Serão 150 cotas. Vou clicar em sortear e ali o site vai escolher um número aleatório. E nós vamos ficar sabendo quem vai ser o vencedor, quem vai levar para casa esse FIM X8 SE. O ganhador basta entrar em contato comigo pelo número de WhatsApp aqui do canal. Me informa os dados de envio. Eu vou entrar no site dos Correios, verificar o preço do frete e informo para o ganhador. Assim que ele fizer o pagamento, no próximo dia útil, eu já faço o empacotamento. Levo aos Correios, faço a postagem. E assim que eu postar, já informo o código de rastreamento para que ele possa acompanhar a entrega do seu prêmio. Então é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa um like, ativa o sininho para não perder as notificações. E compartilha o link desse vídeo para dar aquela força também. Então espero o contato de vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.